Hoje tem festival de SUVs aqui na Virtus e tem muitas ofertas, não é papai? E é isso mesmo Pedro, vamos começar com essa linda T-Cross ano 2020 Pessoal, esse carro aqui é a SUV mais vendida da Volkswagen Esse modelo aqui completinho com banco de couro original, kit multimídia, câmera de ré Por apenas R$ 89.900 E temos também essa lindíssima Honda HR-V ano 2016 Carro de único dono, com revisões autorizadas, por apenas R$ 82.900 E para fechar, essa linda EcoSport ano 2018, motor 1.5, automática, por apenas R$ 66.900 E tem mais, e para você que está com escola embaixo, traga uma pequena entrada, mais pequena mesmo E saia de carro novo, é com você Larissa E aqui na Virtus, o Somarcas Autoshopping só tem oportunidade boa Tem financiamento em até 60 vezes Você pode parcelar a entrada em até 12 vezes no cartão Tem troca com troco e os carros são higienizados Ah, e a Virtus leva o carro até você Entre em contato E aqui na Virtus tem muita surpresa boa, olha só Vem pra Virtus Vem?